Vamos abrir as portas da esperança! Já falei fim de carreira. Terezinha! Tá fraco? E aí galera, como vocês estão? Eu sou o Dinho e esse é o nosso programa 7. E o nosso tema de hoje são os programas de auditório. E eu convido você a embarcar comigo nessa história. E aproveitando, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar a nossa grade de programação. E agora vamos para a história. Programa de auditório é um gênero de atração de rádio e TV. O que define basicamente esse formato é a presença de uma plateia formada por visitantes de várias regiões, geralmente vindos em caravanas, que assistem ao programa e interagem com o apresentador, seja com aplausos, vaias, risadas e outras ações ensaiadas junto à produção antes de gravar. Terezinha! Como é que tá? Terezinha! Já falei fim de carreira. No mundo inteiro esse é um formato muito popular. E aqui na nossa televisão brasileira, nós temos dois grandes ícones nesse formato. Sílvio Santos e Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Mas antes de falar desses dois grandes ícones, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história, como ela começou lá no começo da nossa televisão brasileira. Em 1955, estreou na TV Rio o programa Noite de Gala, que também foi apresentado na Rede Globo e na TV Tupi. Por ele passaram nomes como Oscarito, João Gilberto, Emma Dávila, Walter Dávila, Luiz Delfino, Chico Anísio, Carmen Verônica, Iris Bruse e Oscar Niemeyer. E em 1957, estreava na TV Tupi, do Rio de Janeiro, o programa Um Instante Maestro, apresentado por ninguém mais, ninguém menos, do que Flávio Cavalcanti, que foi um polêmico apresentador e que marcou sua presença na TV brasileira nas décadas de 60 e 70. Caetano, é uma sujeira isso aqui, tá? Outro ícone, e de grande importância, aos programas de auditório na história da TV brasileira, é Hebe Camargo, que teve sua vida retratada, é uma minissérie na TV Globo, que deu origem também a um filme, e também teve sua vida retratada, e um belíssimo musical no teatro, que teve direção de Miguel Falabella. Esse é o programa Hebe para todo o Brasil! Hebe Camargo apresentou diversos programas na televisão brasileira, como Calouros em Desfile, Hebe Comanda, O Espetáculo, Com a Mão na Massa, O Mundo é das Mulheres, e Maiôs a Beira-Mar, na década de 50. Estreou seu programa na TV Record em 1966, e foi líder de audiência por três anos. Passou pela Band, e a partir de 1986, foi para o SBT, apresentando o tradicional Hebe, nas noites de segunda-feira. E em 2011, estreou nos mesmos moldes, o seu programa Hebe, na rede TV. Um outro nome muito marcante, sempre lembrado com muito carinho, é o do apresentador Edson Cury, conhecido como Bolinha. Edson Cury apresentou o Clube do Bolinha na TV Bandeirantes, de 1974 a 1994, nas tardes de sábado, e trazia atrações musicais e concursos de Calouros. Sempre com muita irreverência e sua presença marcante, o Bolinha recebia no seu programa Artistas Consagrados ou Em Começo de Carreira. E agora, falando dos nossos dois grandes ícones, Silvio Santos e Abelardo Barbosa. Silvio Santos estreou em 1963 na TV Paulista, e depois, em 1966, na TV Globo, com um programa de quatro horas de duração nas tardes de domingo. Desde então, os domingos à tarde, passaram a ser marca registrada do Sr. Abravanel. Seu programa era composto por gincanas, premiações e música. Em 1976, ele migrou para a TVS e TV Record, e em 1981, para o SBT. Seu conjunto de programas de auditório é um dos mais antigos ainda em atividade na televisão brasileira. As atrações sempre se renovam, contando com um show de Calouros, concurso de dança, game shows, entre outros. Quando o Silvio Santos deixou a Rede Globo lá no comecinho, eles providenciaram o programa Moacir TV, que teve a apresentação de Moacir Franco e Pepita Rodrigues. O foco do programa era a descoberta de novos talentos para o elenco de novelas da emissora, como Silvia Salgado e Miriam Rios. Em Moacir TV, também havia entrevistas, quadros de humor e música. E nesse quesito de música, Moacir Franco sempre cantava seus sucessos para o público do programa. E agora falando de Abelardo Barbosa, que é conhecido como Chacrinha e foi um fenômeno de audiência até a sua saída de cena em 1988. Ele interagia com o auditório e deixava todo mundo animado com seus famosos bordões, como Alô, Alô, Terezinha, Olha o Abacaxi ou Vocês Querem Bacalhau? Ele apresentou três programas de auditório de muito sucesso. O Discoteca do Chacrinha, Buzina do Chacrinha e A Hora do Chacrinha, sendo que A Hora do Chacrinha foi o primeiro programa de calouros da televisão brasileira. Chacrinha, assim como o Hebe, teve sua trajetória retratada num musical para o teatro e também em filme. E é isso aí, galera. Nesse programa nós falamos um pouco sobre a história dos programas de auditório e essas personalidades que deixaram sua marca na história da TV brasileira. E no próximo programa nós vamos voltar nessa história falando ali um pouquinho sobre as grandes rivalidades das tardes de domingo. E nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários e nos vemos no próximo programa. Até já! Tchau!